Nunca diga o nome dela durante a noite. Comadre Fulózinha ou Maria Florzinha é uma lenda do Nordeste. Essa lenda pode lembrar um pouco algumas outras que são muito famosas aqui no Brasil, como por exemplo Saci, Curupira e a Caipora. Dizem que a aparência da Comadre Fulózinha é de uma índia baixa com a pele morena e os cabelos negros e flamejantes. Assim como as outras lendas que eu citei aqui, ela protege os animais de caçadores que caçam por diversão. Ele castiga eles dando chicotadas com o seu cabelo que queima a pele ou usando também uma vara. Ela também dá um assovio que é extremamente alto e muito parecido com o do Saci. A única maneira de escapar dela é levando mingau, mel ou fumo. Não se deve falar o nome dela durante a noite e nem nas matas, porque ela pode atacar qualquer um, mesmo que ele não esteja caçando. Segundo a lenda, Maria Florzinha era uma menina que sempre apanhava de seu pai e sempre tentava fugir para as matas. Mas um certo dia o seu pai a enterrou viva dentro da mata e o seu espírito anda por lá até hoje.